Música Olá, muito bom dia, é um grande prazer estar aqui com vocês E você sabe que no nosso programa você pode tudo Por isso que se chama Tudo Posso A gente quer que você se comunique com a gente Que você mande e-mail, mande whatsapp, enfim Que converse com a gente, vocês de todo o Brasil Bom dia, Rafael Muito bom dia, Maria Cândida Bom dia pra esse Brasil que nos acompanha O whatsapp já apareceu aí na tela Mas a gente repete, reforça pra todos vocês 0 operadora 11 944 94 5023 Lembrando que o Tudo Posso vai até as 11h30 da manhã Mas você pode continuar com a gente Continue com a gente nas nossas redes sociais Tem os nossos vídeos no nosso canal do Youtube É só se inscrever e você vai ser informado toda vez que tiver uma novidade Aliás, todos os dias tem novidade por lá, né? A nossa produção imediatamente terminando o programa Já vai lá e posta o vídeo, todo o conteúdo Pra você rever, pra você divulgar, pra você compartilhar E além disso tem também a nossa página no Facebook Facebook.com.br Não tem desculpa pra não ficar com a gente, né Maria? Não tem não Você vai no Youtube, põe lá Programa Tudo Posso Acha a gente e assiste todos os vídeos que nós já fizemos até hoje Olha, você vai ficar mais de uma semana assistindo o vídeo Mais de uma, fica mais, hein? Mais um mês assistindo o vídeo Se você gosta do programa, pode assistir os nossos vídeos Bom, mas vamos começar Nós vamos falar de animais hoje Quem já não ouviu falar que o seu animal de estimação deve ser vacinado, hein? Acho que todo mundo, né? Pelo amor de Deus Mas será que as pessoas sabem quais são as vacinas e a sua importância? No programa de hoje nós vamos receber o médico veterinário O doutor Marcos Fernandes Que vai falar sobre a importância de ter a carteira de vacinação Do nosso bichinho em dia Vamos lá, daqui a pouco Nós também vamos receber uma dupla Que já passou mais de 4 milhões de acessos na internet Estão sendo considerados como a nova revelação do mundo sertanejo A gente recebe daqui a pouquinho a dupla Felipe Ferrari Para contar um pouco de sua história E claro, eles vão também cantar para a gente Vão soltar o vozeirão aqui no Tudo Posso E para matar a minha dieta Veio aqui a Augusta Nani Que vai fazer um quiche delicioso Eu nunca vi esse quiche É um quiche de frutas amarelas Olha que delícia, gente Você pode fazer Esse daí dá para você vender E acho que dá para vender caro, hein? Depois a Augusta vai falar Muito bom E não fica caro de você fazer Então você vai ganhar bastante Mais de 100% aí Na venda desse quiche delicioso Com frutas amarelas Maria, para mim é novidade, né? Eu quiche doce e eu nunca comi Eu também não A Augusta é sempre inovando, né? Sempre trazendo coisas novas Isso é fantástico No daqui a pouquinho Essa é a nossa receita Que você confere aqui no nosso programa Receita já viram, né? Recheado de atrações De atrações Então vai ficar com a gente Até as 11h30 da manhã E falando em comida A gente tem que falar aqui De um restaurante Que está deixando a cidade Enlouquecida São filas e filas Para entrar No fundo é uma rede, né? Tem três restaurantes lá dentro E é um supermercado É muito legal É uma rede italiana Que faz sucesso em Nova York Que faz sucesso na Europa Muito, muito bacana Chama Italy E nós fomos lá Para mostrar para vocês E tal apreciar A verdadeira culinária italiana Sem precisar pegar um avião E ir para a Itália Pois é exatamente O que o Italy proporciona Uma viagem A tradicional e original Cozinha italiana Nesse imenso mercado Com arquitetura moderna É possível comprar Saborear E ainda se sentir Num pedacinho da Itália O Italy é uma espécie De shopping da gastronomia Aqui, por exemplo Nessas prateleiras É possível encontrar Derivados do tomate Da azeitona E é claro Pasta Massas que agradam Todos os tipos de paladares Alinhados aos produtos expostos Nas prateleiras Estão os restaurantes E a pizzaria A gente tem pizzaiolos Vindos da Itália Ao todo São 29 lojas do Italy Espalhadas pelo mundo Itália Que é o país de origem Do conceito Japão Estados Unidos Dubai Istambul E agora em São Paulo A primeira do Brasil Bom, o Italy É um conceito muito simples A gente tem a ideia De trazer O máximo nível de qualidade De comida Para um preço Que seja democrático Você chega no Italy O Italy é esse híbrido Essa mistura De supermercado e restaurante Então a partir do momento Que você chega No nosso balcão de açougue Por exemplo Você vai aprender Sobre a nossa carne Você vai entender O nosso corte Você vai entender A nossa qualidade De onde ela vem Você vai poder comprar Aquele pedaço de carne E levar pra casa Você vai poder ir Até o restaurante da carne E vai poder ver A nossa cozinha aberta Como a gente prepara Aquela carne Como a gente produz Aquele pedaço Que você acabou de ver Ali no balcão do açougue Você vai aprender A cozinhar aquilo Então você já comprou Você vai chegar na sua casa E vai poder preparar A nossa receita Vai poder levar pra casa A experiência 360 Que você teve aqui dentro Isso é um conceito básico Que nasceu na Itália No 2007 Em Turim E agora A gente acabou de trazer Pra São Paulo E pra América do Sul Pra primeira vez São Paulo não foi escolhido à toa O Brasil é o país Que tem o maior número De italianos Fora da Itália De acordo com dados Da Embaixada da Itália No Brasil Vive em um país Cerca de 25 milhões De descendentes de italianos O que mais te chamou a atenção aqui? Bom, sempre me chama mais atenção A parte das massas Porque como italiana Eu gosto muito Mas eu estou encantada Com as frutas E principalmente Com o sorvete A qualidade desse sorvete É incomparável Tem muita coisa, né? Tem que ter tempo Tem que passar uma tarde inteira Olhando E em detalhes Tem muito detalhe Pra quem gosta de gastronomia É um palácio É um castelo encantado Muito bom Na parte das frutas e verduras São produtos extremamente selecionados Aqui, por exemplo Eu encontrei Um couve-flor roxo Eu nunca tinha visto Vou levar pra casa Pra experimentar Pra ver se é bom mesmo Adorei O Itália é um lugar democrático Na verdade A gente não está aqui Pra cobrar preços absurdos Nos produtos Ou só porque a gente tem um diferencial O nosso preço tem que ser mais alto Ou mais baixo Não é isso Na verdade a gente tem um preço justo Pra qualidade que a gente entrega Pro esforço que a gente faz Pra poder entregar aquele produto Na gôndola pro cliente Os preços eu achei razoáveis Algumas coisas estão assim Um pouco assustadoras Por exemplo a cereja Mas eu sei que está fora de época A cereja é uma fruta Sempre foi muito cara Mas de maneira geral Os preços estão bons E da alimentação estão até bem em conta Uma pizza por exemplo Sai por volta de 25 reais A mais barata E a mais cara pelo cardápio Está 42 reais Pelo cheirinho aqui Que eu estou sentindo Vale a pena experimentar São 19 pontos de alimentação Espalhados nesse big mercado De três andares Um verdadeiro paraíso Para todos que amam Uma boa culinária O Clemente é francês Está no Brasil a trabalho E ele acabou de experimentar a pizza O que você achou Clemente? Está deliciosa Gostei Gostei da loja também Tem produtos muito lindos Maravilhoso Me lembrou bastante a Europa Tipo presunta Massa Pão Maravilhoso também Proveio do pão Era muito gostoso Me lembrou um pouquinho a França Eduardo Cabral É chefe executivo aqui do Italy E também é chefe de cozinha Ele literalmente Põe a mão na massa Fala pra gente Como que foi preparado O cardápio daqui Tá, imagina que no Italy Você tem um menu Dividido em cinco restaurantes Então nós temos um restaurante Que é de verdura e crudo Que é 80% vegetariano Algumas releituras de peixe cru Tem um restaurante só de sá Que a gente chama safra e frito Que é só de tabas de queijos Embutidos e algumas frituras Temos um restaurante de carne E roteceria Que é só carne e roteceria Um peixe E um restaurante de pasta e pizza Então a gente Como se você tivesse pegado Um menu de um restaurante Dividido entre Todos Cada sessão É especializado em uma só coisa Assim como pasta Carne e peixe O Cleiton me ofereceu O que ele chama De sanduíche natural Aqui do Italy Que é na verdade Um morango gigante Com tâmara Eu vou ver se essa Combinação é boa mesmo Posso experimentar? Pode, com a vontade Obrigada Muito bom Adorei Todo mundo está convidado O interior de São Paulo E o Brasil inteiro Como que o primeiro Da América do Sul Vocês que estão perto Do Italy Vem aproveitar Quero que todo mundo Pare aqui Todo mundo venha conhecer Dê um pulo em São Paulo Vem pra cá por favor Porque, volto a dizer O Italy é um lugar democrático Fizeram uma pergunta Pra gente semana passada Mas que tipo de público Vocês estão procurando? Bom, a porta está aberta Todo dia das 8 da manhã À meia noite É quem quiser Vem Porque a gente vai estar aqui Vai estar esperando todo mundo É o tipo de reportagem Que a gente assiste E dá fome E não dá água na boca Nossa, que delícia Como aquela pizza massa Aquele morango Ai, que gostoso Eu também adoro gastronomia Gente, vocês sabem Pra mim seria uma aventura E tanto Eu não conheço ainda Não fui justamente Por causa das filhas, Maria Então, mas tem que Uma dica, gente É você chegar em cedo Então, assim Outro dia eu fui Cheguei meio dia Que começa a lotar Meio dia e meio E aí quem chega Uma da tarde Aí não dá mais Final de semana, né? Agora dia de semana É mais tranquilo É, pra jantar Vamos programar pra isso É, vai, vai Muito gostoso E vindo pra São Paulo Já inclua o Italy Nos roteiros Aqui da capital paulista, né? Tem muita coisa pra se ver E agora soma-se o Italy também É, muita gente Vai só pra conhecer É Nem come, assim Vai só pra conhecer O supermercado É incrível É incrível mesmo É um conceito bem Bem avançado Assim, bem Diferente do que a gente conhece Bom, nós vamos pro intervalo Já tá tudo pronto Pros nossos próximos convidados Entrarem, fazerem a festa Trazerem informação pra gente O Dr. Marcos Fernandes Já tá sentadinho aqui Já na sala Aqui atrás de mim Já tem o violão Dos nossos músicos Dos sertanejos Que vão tocar pra gente aqui É, não vai pegar o violão aí dele Eu não vou me arriscar Daí cai o violão Daí ele não vai tocar Não, cai o violão E cai a audiência do programa também É, é a pior coisa É, é E Augusta Anani também Já preparou a mesa lá Hoje tem essa quiche De frutas amarelas Né, saboreadas Olha que imagem linda É A gente falou de comida agora há pouco Dá uma olhada nisso É Hum, que delícia Ah, meu Deus Bom, intervalo E no próximo bloco O Dr. Marcos Fernandes Então falando pra gente Sobre a importância Da vacinação Na prevenção de doenças Dos cães e gatos Dos nossos animais De estimação É, a gente já volta, gente Tchau 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 Tchau